Então é assim, na rua me chamam de gostosa O que eu acho a coração, o portão é de vida da loja Fala o que meu cabelo é ruim, é rompido O olho é assim por causa de serviço E eu sou o que? Sou o que eu acho que meu cabelo é ruim Eu sou a minha história Minha história, na sua amigosa soube ver E quem vai me dizer no que? O que eu acho que meu cabelo é ruim, é rompido Eu tenho que ir a mulata e me tu vai se amarar Minha história, na sua amigosa soube ver E quem vai me dizer no que? Eu tenho que ir a palma da mão, é rompido O que eu acho que meu cabelo é ruim? Então eu sou o que eu acho que meu cabelo é ruim, é rompido Como é que de novo? Sou Zezé, desejo bate cheio de nasci Oi lá, se atacar, quero a mãe bem afiança Pede pra cá, dessa terra, é bandeira de guerra por vir Se é Conceição ou tatará, pra matar preconceito eu renuncio Sou Zezé, sou DC, foi que fez nasci Oi lá, se atacar, quero a mãe bem afiança Pede pra cá, dessa terra, é bandeira de guerra por vir Se é Conceição ou tatará, pra matar preconceito eu renuncio